No último episódio de Fear The Walking Dead, lá no finalzinho apareceu um zumbi que parecia ser um sussurrador. Será que isso mesmo é possível ou a galera tá viajando? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é. Sim, meus amigos, eu recebi diversas mensagens no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, segue aqui, tá aparecendo aqui na tela, de várias pessoas dizendo Lucas, você viu o sussurrador no final do episódio? Dizendo que esse zumbi aí na foto, no final do sexto episódio da quinta temporada de Fear The Walking Dead, seria um sussurrador, isso pela aparência dele, né, pois realmente parece que é uma pessoa usando máscara. Será que seria mesmo possível? Vamos analisar. Bom, levando em conta que Fear The Walking Dead se passa no Texas, e The Walking Dead se passa lá na Virgínia, lá quase do outro lado no mapa dos Estados Unidos, até poderia ficar um pouco complicado isso, só que não. Isso porque Fear The Walking Dead não está assim no mesmo ano que The Walking Dead está, não está no mesmo passo temporal. Ou seja, a linha temporal é diferente, mas eu vou explicar. Em Fear The Walking Dead, o que a gente está vendo nessa temporada aqui, se passa um ano depois da derrota do Negan. Ou seja, ainda não houve aquele salto temporal que aconteceu logo depois do Rick Grimes ir embora de helicóptero e a Judith Grimes crescer. E a Alpha, o Beta e todos os sussurradores são nômades. Ou seja, eles não formam acampamento, ficam num lugar, não, eles vão vagando como animais. Eles poderiam muito bem estar no Texas, anos atrás, e depois do salto temporal de The Walking Dead, o mesmo que fez a Judith Grimes crescer, eles poderiam estar lá pelos lados de Alexandria, lá no outro lado dos Estados Unidos. Faz sentido essa teoria? Faz. Mesmo porque que a distância é muito grande, são mais de 2.200 quilômetros. Bom, o Morgan já fez isso. Não só o Morgan, como o Dwight também. Fora que a gente tem que lembrar, né, que os sussurradores no inverno vão para o sul. E o Texas, bom, fica no sul. Nossa, Lucas, então quer dizer que realmente era um sussurrador que apareceu lá em Fear The Walking Dead? E agora a gente vai ver sussurradores em Fear The Walking Dead também? Não, não quer dizer. Isso porque não era um sussurrador. Nossa, Lucas, mas como assim? Calma que eu vou explicar. Vamos lembrar que todo o rolo dessa temporada de Fear The Walking Dead, toda a problematização, gira em torno dos zumbis radioativos. E é como a personagem Grace já disse, você não pode chegar perto de um zumbi radioativo, você não pode ter contato com o sangue dele, com as roupas dele, senão, bom, você vai pegar a radiação, você vai morrer também. A única forma de você matar um zumbi infectado, um zumbi radioativo, é de longe, ou com uma arma, ou com arco e flecha, alguma coisa de longe, não pode chegar perto. Vocês estão lembrados disso, né? Ou seja, essa questão dos sussurradores de andar junto com o zumbi está totalmente fora de questão. Mesmo porque se você ficar andando perto do zumbi, bom, você vai morrer, e aí você vai virar zumbi. Fora que também eles têm essa espécie de pingente aí para medir a radiação. Pois bem, esse zumbi aí em questão, a gente vê ele do lado de vários zumbis radioativos com pingente aí, olha aí. Ou seja, esses zumbis com pingentes eram humanos que já estavam infectados com radiação, Grace foi lá e colocou o pingente para medir a radiação deles, eles morreram e continuaram com o pingente. Ou seja, se os sussurradores estivessem lá mesmo, bom, eles já estariam mortos pela radiação e teriam virado zumbis. E se isso tivesse acontecido, como se passa no passado de The Walking Dead, bom, não teríamos os sussurradores encontrando o Daryl Dixon, não teremos Lidia encontrando o Henry, nada disso. E por mais que eu queria muito ver os sussurradores nessa temporada de Fear The Walking Dead, não. Não era o sussurrador. E eu entendo que vocês queiram que seja um sussurrador, porque eu também quero. Mas infelizmente era simplesmente uma maquiagem muito mal feita. Não sei como deixaram passar isso, galera. Muito mal feita mesmo. Beleza, galera? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!